Música De um lado a Fiat Toro, do outro a Duster Urock. As duas chegaram praticamente juntas ao mercado com o mesmo propósito. Tamanho intermediário, funcionalidade de uma picape e conforto de um carro de passeio. E então, quem será que leva melhor nesse comparativo? Confira! Música Hoje a gente está fazendo um comparativo, né? Vai ser um teste um pouco diferente. Vamos comparar aqui a Fiat Toro, a versão Freedom, uma versão mais básica, e a meu Duster Urock, na versão Dynamic. E apesar das duas principais novidades no segmento de picape serem do mesmo porte, elas são bem distintas entre si. Nos preços, a Urock começa em R$ 64.000 e vai a R$ 72.400. Já a Toro, parte de R$ 76.500 e chega a R$ 116.500. As medidas também são diferentes. Enquanto a Urock tem 4,69 metros de comprimento, a Toro mede 4,91 metros. E as diferenças continuam no visual. Quem quer uma picape mais moderna, mais um visual mais arrojado, sem dúvida, a Toro sai na frente. A gente vê aí três conjuntos óticos separados. A Fiat foi bastante ousada nisso aí. Colocou uma grade dianteira maior, o capô bastante inclinado, a primeira lanterna aqui entrando no paralama, né? O farolete em LED. E a Duster a gente continua com o mesmo visual dela, sem nenhuma grande mudança, apenas o grupo ótico interno, alguma coisinha de grade e os apliques de para-choque, né? Graças ao seu entre-eixos de 2,99 metros de distância, a Toro promete ser a melhor alternativa para quem quer ter uma picape na garagem. Mas não encontrava espaço suficiente para cinco pessoas nos modelos menores, ou vaga de garagem que comportasse as picapes maiores. Mas a Urock também não deixa a desejar com 2,82 metros de entre-eixos, levando com conforto cinco passageiros. Então a gente está começando aqui pela Fiat Toro, a versão Freedom, com motor 1.8, é torque, de 139 cavalos, cabe automático. A Fiat a gente já entra aqui, a gente vê um bom acabamento no carro, posição de dirigir boa, volante elétrico, que facilita muito em manobra, ajuda bastante no trânsito aqui dentro da cidade, na parte urbana. A sensação que tem é que está num carro de passeio mesmo, né? Até mesmo porque ela é montada na plataforma do Jeep Renegade. Então a gente lembra que tem uma caçamba, que é uma picape, e quando a gente olha para trás mesmo ali, vai precisar do compartimento traseiro. O sistema dela de multimídia, uma tela bem pequena, né? Os comandos todos no volante, sistema de pedal shift no volante, ergonomia aqui, tudo bem prático, fácil. Ao entrar na Aurora, que a gente já percebe, né? De cara, a diferença de acabamento. A picape da Fiat, né? A gente vê aqui que a gente está praticamente dentro de uma Renault Duster, né? Tanto que ela é feita em cima da plataforma da Auduncia. O que a gente tem de positivo e negativo perante a Fiat? De negativo, eu vejo assim, um painel muito simples, né? Um acabamento inferior. O posicionamento do retrovisor aqui, num lugar muito ruim, que foi herdado da Auduncia, abaixo do freio de mão. Então, dificulta um pouco, às vezes, para mexer. A posição dos comandos também, que tem uma certa dificuldade. O som, ele é propado na coluna de direção e no volante. Então, tem poucas funções no volante, né? E também os itens de série, também, da Fiat, ela acaba tendo mais itens de série, como controle de estabilidade, como a direção elétrica, o câmbio automático. Então, o maior espaço interno acaba que, nesse ponto de conforto e opcionais, a Fiat também acaba levando a vantagem aí, sobrar a concorrente. O ponto aqui positivo seria a posição de dirigir, o kit multimídia mais completo, a tela maior. Na potência, a diferença também está presente. A UROC conta com motores 1.6 e 2.0 flex, enquanto a Toro tem motores 1.8 flex e 2.0 diesel. A UROC aposta no câmbio manual de 5 e 6 marchas, respectivamente. Mas a Renault já adiantou que uma caixa automática e um sistema de tração 4x4 serão lançados ainda esse ano. Já a Toro oferece câmbio manual de 6 marchas e automáticos de 6 e 9 marchas. Na motorização, a Renault saiu na frente, ponto para a Renault, que usa um motor 2.0, com 20.9 kg de torque e 148 cv. Isso aí é bem nítido que, na hora que você precisar de colocar a carga, a Fiat vai sofrer mais. A Toro vai ainda mais com o uso do câmbio automático. Então, ela necessitaria de ter um pouco mais de torque, principalmente quando estiver usando a caçamba, estiver com peso ou com os cinco ocupantes dentro do carro. A suspensão das duas são multilímpicos, traseira, independente da dianteira. Então, acabam que elas absorvem bem as irregularidades do piso. Quem estiver procurando uma picafe com mais conforto, visando um design arrojado, é um carro com mais itens de série, que vai desde o seu câmbio automático, controle de estabilidade. Uma picafe mais urbana, com mais características de um carro, de passeio mesmo, eu diria para ir na Fiat. E quem quiser uma picafe mais rústica, não estiver ainda muito importando com a questão de visual, porque já saiu um pouco a dança, já tem algum tempo que lançou essa frente. Uma picafe mais para trabalho, um acabamento mais rústico, eu diria para ir na Renault. Mas, o meu veredito, eu ficaria com a Toro. Agora, basta você escolher a sua. E aí E aí E aí E aí E aí